ZG On The Breaks Não me apaixono com mais ninguem Não me imagino com mais ninguem Mesmo sem vocês estar aqui No amor, meu tudo, meu mundo, confia em mim Essa distância, nenhum momento vai me desunir Só que eu e ti mais ninguem Eu e tu pra sempre E mais ninguem, mais ninguem vai nos separar Essa distância com a mim não é algo que me mata Mesmo da noite eu te vejo muito bem Minha tona Essa distância com a mim não é algo que me mata Mesmo da distância eu te vejo muito bem Minha tona Não me imagino com mais ninguem Não me apaixono com mais ninguem Não me imagino com mais ninguem Mesmo sem vocês estar aqui Não me imagino com mais ninguem Não me apaixono com mais ninguem Não me imagino como ninguém Mesmo sem você estava aqui No amor No mundo Minha tona Você merece meu love Amos vão passando Meses vão passando Dias vão passando Nenhum momento que vamos separar Essa distância com a mim Não é algo que me mata Mesmo da noite Eu te vejo muito perto Minha tona Essa distância com a mim Não é algo que me mata Mesmo distância eu te vejo muito perto Minha tona Não me imagino com mais ninguém Não me apaixono com mais ninguém Não me imagino com mais ninguém Mesmo sem você estava aqui Não me imagino com mais ninguém Não me apaixono com mais ninguém Não me imagino com mais ninguém It's a G on the Beats.